Bom dia, bom dia, bom dia, amores, nossa solzão gente, 8 horas da manhã, já tô acordada tem um tempão e só que eu fiquei ali mexendo o celular, tô separando nossas coisinhas gente, porque 9 horas em ponto a gente vai descer pra piscina, porque abre as 9, então a gente vai descer pra piscina, entendeu, pra aproveitar esse dia, a piscina está o que gente, aquecida, então eu amo, porque eu odeio a água gelada, então a piscininha aquecida ó, é tudo que eu desejo, começar a organizar as coisas e vou fazer o que gente, eu vim aqui, que eu vou usar o que, porque botar um maior, a gente precisa estar o que, depilada né, então pra fazer esse serviço eu trouxe o que, meu amiguinho inseparável gente, o depiliz vou usar gente, colocar o biquininho, usar e ser feliz, ser neura, ser vergonha gente, eu sou apaixonada, eu sou apaixonada, e quem não sabe gente, o depiliz é um depilador feminino portátil, que vai te ajudar aí ó, pra você fazer aquela depilação e ser feliz, e ser feliz, tem vídeo no canal tá, temos cupom de desconto, o preci é muito bom gente, o produto é muito top, então vale super a pena, eu vou botar meu maiô, o sussu está ali capotado, ó, meu maiôzinho, como eu depiliz, começar a fazer os processos, eu tô na casa do meu irmão, mas como gente, a depilação dele, acho que você só acordou, como a depilação dele, é sem sujeira, então eu consigo fazer em qualquer lugar, você não vai fazer sujeira na casa das pessoas, entendeu, os pelinhos todos vão ficar aqui ó, então você pode se depilar sim, quando você for na casa de amigos, de família, entendeu, sem neura, né, sem preocupação de se sujar, de se sujar não, de sujar a casa. Se tivesse em casa, ele já tinha acordado. Agora comenta aí pra piscina, tá ali ó, fingindo que tá dormindo. Não, eu vou, eu vou, claro que eu vou. Ó, a perninha dela e o braço, tá aí em cima do seu, da sua perna, cuidado. Gente, quando a gente tá aqui na casa do meu irmão, a gente passa muito bem, olha isso aqui gente. Cadê a gata? Olha, olha o Silvio, que crocante. O do Silvio tem manteiga, requeijão e queijo, o meu tem manteiga e queijo, gente. Meu irmão deu todos os truques pra fazer essa tapioca crocante ó. Usar polvilho azedo, não o doce, vamos provar. Cafézinho tá ali, ó. Tijilho. Nossa, olha o ventinho. Nossa, ventinho geladinho. Ventinho geladinho. Incomoda a Sofia pra entrar na piscina? Pode não pegar a água agora. Nem pôr. Mas a água tá quentinha, né? Aí é de boinas, porque se não tivesse, meu amor, não entrava não. Sol, sol, cadê tu, sol? Do jeito que tu gosta, meu amor. O quê? Sombrinho. E água quentinha. Vê se a água tá quentinha, amor. Tá. Ó, boa. É boa. Olha. O que você está fazendo? 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 Olha o nosso almocinho! Yummy! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que eu vou falar? O que você está fazendo? Obrigada! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi todo mundo tirar um cochilo, gente. Nossa, a bichada aqui é muito legal. Vou mostrar pra vocês. Vou lavar a loucinha agora aqui. E pra gente tomar um café da tarde, pra depois a gente vai pra casa, gente. Sabadão, vamos dormir em casa, entendeu? Tem deixas no cabelo. Ficou marcado. Ai, deixa eu mostrar pra vocês aqui a vista. Olha, gente, o nosso café doce e salgado, gente. Tapioca gourmet, ó. Nossa, tá muito quente. Com queijo por fora. Gente, vocês não tem noção. Delícia. Cafézinho. É, meus amores, hora de ir pra casa. Sábado à noite, vamos pra casa. Desce, o Sô. O Sô ainda tá cansado, gente. Cheguei em casa, vai tomar um banho, bota pra dormir. Amores, por hoje é só. Sofia, ela jantou. Enquanto o Silvio dava jantinha pra ela, eu fui tomar banho. Depois, dei banho nela. Ela está aqui, ó. Dei um pouquinho celular, porque eu coloquei... O Silvio colocou a TV aqui pra mim, que ele foi lá jogar. Aí... O que é, gente? Que ele foi lá jogar e eu vou assistir alguma coisa aqui, pra terminar a nossa noite do sábado tranquilo. Liguei o ar, gente. Não está quente hoje, né? Mas como a casa ficou fechada, é... Esse... Ontem e hoje, então aqui tá... Lá fora tá friozinho, ventinho gelado gostoso. Mas aqui... Tá quentinho. Aí liguei um pouco o ar, né? Liguei o nosso... Umidificador ali, coloquei lavanda pra gente dar uma relaxada. Mas é isso, gente. Nosso sábado terminou por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia. Tá bom? Muito obrigada por assistir, gente. Por nos acompanhar. Um beijo enorme. Não esquece de deixar o like, que é muito importante pro canal, tá, gente? Gente... Nossa... Tem um cabelo no meu olho, sim. Até o próximo vídeo. Tchau! Amanhã eu continuo gravando pra vocês no nosso domingo, tá bom?